E aí pessoal, Zero Trigger com mais um vídeo aqui para o canal, galera, mais um episódio dele aqui, mano, ó, Zone Block 3, é isso mesmo, velho, onde o mapa tá ficando bonito, hein, não queria falar nada não, mas tô fazendo um bom trabalho aqui, e seguinte, mano, olha essa galinha aqui, eu não sei se eu falei dessa galinha no vídeo passado, essa aqui é a galinha de esmeralda, velho, ela parece um village, daí eu joguei umas quatro aqui, se não me engano, pra ficar perambulando por aí, talvez eu jogue mais, de vez em quando a gente vai ver uma ou duas esmeraldas aí pelo chão, tinha quatro galinhas, só tem duas, elas devem estar espalhadas por aí em algum lugar, elas ficam andando. Porque é os village galinha aqui, é nossos mutantes, aqui ó, a gente tem um aqui, ó, verificando se a galinha tá ficando 10 barra 10, mas quem tem galinha não, tá galinha. E seguinte, galera, o vídeo de hoje, mano, vai ter uns negócios interessantes aí, mas o mais interessante de tudo é o mod que eu usei recentemente lá no Aldemod 18, o mod pra gente transmitir energia pra outras máquinas via wireless, e é o mod que a gente já pode iniciar porque dá pra fazer, não tem os recursos ainda, mas dá pra conseguir os recursos necessários pra eles, que é o Flux Networks, mano, esse aqui mesmo, velho. Pra usar ele, a gente precisa de bastante obsidian, a gente tem galinha de obsidian, não tem ainda, mas eu vou tá fazendo, a gente precisa também de enderai, não muitas, porque cada um enderai você faz quatro Flux Core, que é a base pra você tá craftando os itens aqui, digamos assim, né, que a base dele é bem simples, é um mod bem simples, eu só preciso de um controle e esses cabos aqui de aceitar e tirar energia. Se eu quiser fazer, a bateria dele também, a bateria dele é boa, cabe bastante coisa. E daí eu não vou precisar ficar aqui, ó, passando cabo, 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 cabo mais cabo, o de energia vai variar eles, e onde eu quiser fazer algumas automações, eu mando direto o cabo do Refined Storage do meu sisteminha pra gente automatizar, que é algo que a gente vai começar já nesse vídeo, eu vou fazer as automações dos próprios cabos do Refined Storage, porque eu vou querer levar eles até lá nos drawers da galinha. Vamos tá mexendo um pouco com o drawer, e vai ser isso, pra começo aqui, cara, eu já quero fazer logo as galinhas, então eu vou precisar da galinha de enderpeel e galinha de obsidian, vamos ver como é que faz elas. Ó, a de enderpeel, ela tá aqui, mano, é a diamante com a nether wart, eu tenho de nether wart? Ainda não, porém pra mim fazer de nether wart, eu preciso da cocoabin e da glowstone, então essas duas também não, mas bora fazer. Vamos começar pela cocoabin, é red e green, então é isso, esse tá parecendo um pokémon já do pokémon de Game Boy, né, red e green. Aqui eu já tirei, velho, a galinha de ciano, que é o que eu tô bridando, galinha de ciano, mas eu acho que não vou esperar sair outra de ciano, porque eu já vou pra o que eu preciso, nem lembro o que eu preciso, é red e green, né, red e green. Isso, eu vou precisar usar essa green aqui, a verde, eu vou falar em português porque eu sou brasileiro, é a verde e a vermelha. Eu vou pegar aqui a vermelha então, e a verde já tá aqui, eu vou só tirar essa azul, esperar a brida, abridou, não saiu, ainda preciso de mais uma de ciano, mas essa de ciano aqui eu já vou encaixar ela no slotzinho aqui, tá ligado? Vou encaixar daqui que a coloração tá mais pra cá, depois eu tenho que organizar esses drawers aqui, depois eu organizo. Deixa ela aí por enquanto, essa aqui eu posso mandar de base, essa aqui eu posso mandar de base, e daí eu vou mandar, cadê, aqui, né, eu vou ter que tirar azul, é red e green, vermelha e verde, e esperar a brida. Então eu vou brida essas galinhas aqui, quando tiver pronta a gente continua. Caraca galera, não é brincadeira não, hein, a hora que eu gravei eu comecei a gravar com 22 minutos de live, eu tô com 3 horas e 2 minutos de live, fiz um monte de coisa aqui enquanto as galinhas bridas, pera aí que eu já mostro. Ó, a Jender Peel saiu aqui, só falta deixar ela 10 barra 10, então eu já vou colocá-las pra, deixar elas, elas duas pra tentar fazer 10 barra 10, tentar não, né, fazer o que elas vão fazer. Ah, deixa eu ver, aqui eu tô bridando, já saiu, duas Water Tick, agora é só deixar as duas também ficar 10 barra 10, e aí eu vou conseguir fazer a de obsidia com a de lava, a Water com lava tá de obsidia, né. E então vamos só aguardar mesmo. E o que foi que eu fiz enquanto isso, mano, enquanto tá aí seu rolê aí, bridação de galinha, brida lá, bridação de galinha pra cá. Como agora eu tenho acesso a lã, eu fiz aqui a galinha de lã, galinha de lã, você vê como é que tá a situação aqui. A ovelha, pra farmar lã, eu fiz essas wheel, white wheel do, desse Windmill, que é, que é o gerador de energia a vento, digamos assim, do, do crate, né. Tem o gerador água, que é aquelas rodas de água lá que a gente usa, tem uma calor, que você coloca assim e sobe calor embaixo dele, faz a roda girar e gera energia, só que eu não gosto muito dela. E tem esse aqui que é o que eu mais gosto. E isso aqui tá gerando 2.048 cada um, mano, dando uma roda máxima, digamos assim, com dois packs desses, né. E daí eu fiz a conexão por baixo, uma em cada uma, tá, se eu quebrar aqui dá pra vocês verem, ó, eu juntei as quatro. E conforme eu tô utilizando, eu tô juntando com as que eu tô utilizando. Um exemplo, eu tava com um negócio de lava mó lento, né, do vídeo passado, vocês viram até que eu falei que só faltava acelerar, eu acelerei no máximo. Aqui, ó, 1.024 SU. Tá mandando lava muito rápido, cara, tanto é que eu até coloquei dois aqui, ó. E, velho, tá vazando a água muito rápido. Se eu descer aqui embaixo, vocês vão ver toda a conexão. Se eu conseguir descer aqui embaixo por algum lugar, talvez por aqui. Eu acelerei no máximo que eu consegui, cara. Olha aqui, ó, eu juntei com a roda de água daqui pra ganhar mais força e acelerei isso aqui no talo. Tá, tipo, muito rápido, tá ligado? Ó lá, 1.024, mandando lava a oleira. 1.024 pra cá, eu coloquei pra cá também aqui pra mandar lá pra área do Tinkers, tá? Tá meio bacana. Eu sei que o vídeo não é sobre isso, mas eu tenho que esperar a HN ficar pronta ali. E eu acabei fazendo isso, eu gosto de explicar o que eu fiz na base, tá ligado? Depois eu trago um bloco pra cá, ficou faltando um bloco aqui. Desse lado aqui, eu só coloquei essa sal, essa mechanical sal, que é uma serra, pra poder descascar a árvore pra gente fazer esses negocinhos aqui do crate, ó. Cadê? Aqui, ó, pra gente poder fazer o andesinho de casinha, tá? Então, tá automático. Inclusive, eu coloquei a mãozinha aqui que ele tá segurando, ó. Se passar uma madeira descascada aqui, que eu futuramente vou tá linkando o sistema aqui, fazendo tudo automático, aí já vai tá tranquilo. E talvez eu organize, reorganize alguma coisa e tal. E aqui também tá no talo, mano. Tá tudo muito rápido, velho. Eu tô fazendo tudo muito bom. E eu conectei também essa roda aqui com aquelas lá do meio pra ganhar mais força, né? Óbvio que eu vou conectar tudo. E é isso, vamos esperar então as galinhas ficarem prontas pra gente poder trabalhar com o mod do Flux Networks. Só aguardar mesmo, cara. Não tem muito o que fazer. Ó, galera, seguinte, mano. Tô aqui bridando, terminando de bridar. É, eu já tenho algumas galinhas de enderpeel. Não tá 10 barra 10 ainda, porém já tô fazendo elas 10 barra 10 aqui. A de água e a de lava, que já consegui a de lava aqui também, tá? De obsidia. Já consegui a de obsidia aqui também. Também tô deixando 10 barra 10. Mas enfim, eu já coloquei algumas aqui pra gente tá farmando. Ó, 417 já enderpeel e 60 obsidia. Então acho que já dá pra gente fazer o que eu preciso. Deixa eu pegar uma obsidia aqui, porque no mod do Flux Networks, como eu falei, uma das coisas é obsidia, né? E outra é a enderpeel, porque precisa do enderai. E o blaze a gente já tem. Tem uma galinha de blaze, pra vocês terem ideia. Vou escar de blaze, então tá tranquilo. O que eu preciso fazer agora, cara? Eu preciso fazer esse pozinho aqui, Flux Dust, que usa basicamente todas as crafts desse mod. Pra isso, eu preciso achar uma bedrock. E depois que eu conseguir fazer os meus primeiros Flux Dust, aí eu consigo fazer esse Flux Block. E eu consigo trabalhar com eles aqui. Eu não preciso mais da bedrock. Então vamos atrás da bedrock. Eu vou levar, sei lá, mano, um pack de obsidia. E vou levar muita redstone, tá? Para transformar nos Flux já. Não, acho que aqui já é o suficiente já. Bora lá, 6 packzinhos. Vou chegar na bedrock. Galera, desci aqui, mano, na camada menos 127, tá? E você achando que era até menos 60. Só que não. E aí eu achei a bedrock. Agora aqui é fácil, mano. Aqui a gente coloca uma... Eu só precisava ter trazido uma obsidia. Mas eu trouxe um monte pra precaução. O que eu devo fazer agora? Você posiciona a obsidia ali e joga as redstone aqui embaixo. Aqui ele explica, mano, na craft. Pera aí, deixa eu mostrar aqui. Aqui na craft ele explica. Se você clicar no Flux Dust, ele fala obsidia mais 2, redstone em 1 e bedrock na 0. Você dá um cliquezinho com o botão direito na obsidia e já era. Deixa eu jogar tudo ali as redstone, ó. Vou clicar na obsidia. Ai, meu filho. Ih, galera, não foi. Ai, é o botão esquerdo. Eu tava apertando direito. Você dá um soco mesmo. Pronto. E você perde a obsidia. É por isso que eu trouxe mais. Porque eu sabia que perdi. Aí, na dúvida. Só que eu lembrei que uma só faz todas as redstone que você jogar lá embaixo. Isso é mó bom. Isso é mó econômico, tá ligado? Então, temos muito Flux Dust. Dá pra gente fazer um bloco desse lá. Clarear pra não nascer móvel. Vamos voltar pra base. De volta aqui na base, galera. Eu já posso craftar esse bloco aqui, ó. Que aí ele funciona como se fosse a bedrock. Não literalmente, mas só pra esse modpack. E pra craftar ele não é muito difícil, não. Deixa eu craftar um aqui pra vocês verem, ó. É basicamente o Flux Dust que eu fui fazer junto com esses Flux Core. Porque esse Flux Core é basicamente o Flux Dust com obsidia e enderpeel. Que foi o que eu falei. Que é o que eu falei, né? A base dele é isso, mano. É enderpeel, é obsidia e redstone. Só. E daí eu consigo fazer quatro desse e fazer esse bloco. Com esse bloco aqui pegando redstone. Deve ter redstone aqui no sistema. Tem um pack de redstone no sistema. E uma obsidia. A gente faz o mesmo processo que a gente fez lá. Só perde a obsidia, sabe? Ó, vou colocar aqui no canto pra vocês verem, ó. Isso aqui é como se fosse a bedrock. Então, se eu tacar o pack aqui. Colocar a obsidia de cima e socar. Boa. E um pack só não perde a obsidia, ó. Tem que ser mais bom pra nós. Bom, vou deixar aí que isso aí é duro pra cacete. Então, vamos continuar. Agora, o que eu quero fazer? Os meus carvões já estão quase acabando o sistema. Logo, logo vai ficar sem energia. Eu quero fazer o Flux Controller. Que é onde a gente vai estar criando a nossa rede. Então, vamos fazer ele. Pra fazer ele, eu vou precisar de Flux Blocks 5. Flux Dust e um Flux Core. Eu vou trazer um pouco de obsidia, redstone e blaze pro sistema pra não faltar. Galera, fiz aqui o controle, tá? Vamos criar a rede aqui já, ó. É que nem tem lá no ATM8. Quem tá acompanhando a ATM8 sabe como funciona isso aqui. Eu vou estar posicionando ele em algum lugar. Eu acho que eu não quero ir nessa parede. Porque eu tô com plano já pra essa parede aqui. E provavelmente eu vou tirar esse teleporte daqui também. Vou colocar pra fora. Mas eu vou colocar ele aqui por enquanto. E aqui eu vou criar a rede. Todo mundo já sabe o nome da rede, né? Criar a nova rede. Aqui ele vem com o nome programado. Zero Strings Network. Só que o nome da minha rede... Todo mundo sabe que é Zero Rede, né? Bom, Zero Rede. E eu vou utilizar um vermelhinho, velho. Vou colocar uma senha aqui. Um, dois, três. Senha super segura. Qualquer um que entrar vai saber, né? Aí com a rede criada, agora eu preciso desses caras aqui, ó. Flux Purg, que é o de receber energia. E esse Flux Point, que é o de enviar energia. Esses dois. Que aí eu consigo receber e enviar. Galera, tô aqui no outro dia, mano. Eu até terminei de explicar na live o que eu tava fazendo aqui com o Flux Network. Só que eu tava meio cansado. Aí, editando aqui o vídeo. Eu vi e eu até cheguei a finalizar o vídeo ontem na live. Só que meio que não ficou muito bom, sabe? Porque eu tava um pouco cansado. As ideias não estavam batendo. Então voltei aqui. Eu terminei falando sobre os plugs, né? O Flux Plug e o Flux Point. Então é o seguinte. Esse Flux Plug aqui, ele recebe energia de blocos adjacentes. Enquanto esse Flux Point, ele dá energia para blocos adjacentes. Um exemplo. Eu tenho esse Flux Point aqui. Eu já conectei a rede nele, tá? Quando você clica nele, você tem que conectar uma rede nele. Deixa eu tirar a rede aqui. Como é que eu faço pra tirar? Ó, desconectei. Ele vem assim, branquinho, desconectado. Você tem que vir aqui e conectar na rede que você criou no controle. Isso eu mostrei aí na live, né? Quando eu tava em live. Então tá. Esse cara aqui, ele manda energia para blocos adjacentes. Olha só. Encheu de energia. Tava com pouca energia. Então, esse é o que eu vou utilizar nas máquinas. Por exemplo, eu vou mandar TP lá no End, lá no NED. E colocar esses Flux Point pra ficar dando energia. Ele vai puxar energia do nosso Flux Net War. Tem uma bateria que eu fiz aqui. Mas, enfim. Eu não quero puxar dessa bateria. Eu quero puxar das baterias do mecanismo. Pra isso, serve esse Flux Plug. Que ele puxa energia de blocos adjacentes. Então, eu vou colocar ele do lado da bateria. Pra ele puxar energia dela, né? Então, eu vou colocar ele aqui embaixo dela. Pronto. Aqui ele tá conectado. Tá vendo ali? Então, ele tá puxando a energia dessas baterias aqui. Com isso, eu nunca vi faltar energia pra mim, cara. Porque eu tô com vários geradores ligados. Ah, não sei que eu gasto mais do que eu tô gerando. Porque eu acho meio difícil, né? Isso acontecer. E a bateria é a mesma coisa, tá, galera? Você também tem que conectar aqui na rede. Ela vai vir branquinha assim e não vai energizar. Só que você conecta na sua rede. Ela vai e começa a energizar. Não sei se eu necessariamente preciso de uma bateria dessa. Mas eu acabei fazendo e então ficou aí. É bem simples de fazer. E agora, vamos pra próxima parte do vídeo. Que é fazer pelo menos o Craft de automação do Refined Storage. Vamos lá. Olha só. Aqui no Refined Storage, eu tenho alguns Patterns, né? Eu tenho esse Grid e o Craft Grid. Que é o que eu tô utilizando atualmente. E eu tenho esse Pattern Grid. Esse Pattern Grid é o Grid de automações, tá? Pra fazer ele, eu vou precisar do Grid. Vou precisar do Advance de processo. E vou precisar do Pattern. Coisas que a gente já tem. O Pattern eu não tenho, mas é simples de fazer. É vidro, quartos enriquecido com Iron e Redstone. Nada muito bicho de sete cabeças. Lembrando que aqui eu tinha automatizado as mãozinhas. Lembra? Eu destruí agora porque eu vou ler uma ideia diferente na minha cabeça. E eu vou colocar em prática. Mas por eu ter feito as mãozinhas aqui, eu já fiz alguns processadores. Tanto de ferro quanto de diamante. Eles estão aqui, ó. Tem alguns aqui e tem alguns no sistema. O Basic Processo, que é o de ferro. E o Advance de processo, que é o de diamante. Se precisar montar ali de novo pra fazer, eu faço. Não tem problema. Mas eu acho que não vai precisar não. Eu devo ter bastante no sistema. Aí pro Pattern Grid aqui, tá faltando ainda fazer um Grid, tá? O Grid, ele é bem complicadinho. É o... Ih, o Grid eu vou ter que montar as mãozinhas ali de novo, hein? Porque eu vou precisar do Construction Core e do Destruction Core, velho. Ah, não. Não precisa não. Faço aqui, ó. É... Tinha esquecido. É Basic Processo com... Com Nether Quartzo. E o outro é com Redstone, se não me engano. Com Glowstone, galera. Um é com Quartzo, outro é com Glowstone. Aí eu consigo os dois que eu preciso. E eu também tô precisando desse Machine Carzinho, que é o mais fácil que tem de fazer, né, cara? Esse aqui é fichinha. E vamos fazer o nosso Grid. Pronto. E agora já podemos fazer o Pattern Grid. Aqui, Pattern Grid tá na mão. Boa. É até uma conquistinha, ó. Aqui eu costumo colocar o Pattern Grid e o Fluid Grid, né? Um de cada lado pra gente poder ter... Eu vou tá colocando o Pattern Grid pro lado esquerdo. Ah, qual que é o próximo passo aqui? Pra gente começar a fazer as automações, cara. Eu já consigo fazer as automações, na real. Eu preciso do Crafter, tá? Crafter do... Dele aqui é esse aqui, ó. Ó, pra fazer o Crafter não é difícil. Eu vou precisar de mais um Constructed Core, um Destructed Core e mais alguns Advances de Processo. Ainda bem que eu tenho, né, cara? Então bora fazer esse aqui. Bora fazer o de Quartzo também. E... E é o Machine Kazing. E Crafter tá na mão. Esse Crafter aqui, mano, é como se fosse aqueles provedor de padrões que eu tenho no Applied. Lá no... ATM8. Eu preciso colocar ele linkado no sistema. Então, tipo, do lado do sistema onde eles se energizem. E aqui eu já consigo automatizar minhas Crafter, cara. E funciona da mesma forma que lá. Eu chego aqui no Pattern Grid. Vou precisar de um Pattern, claro. Então vamos craftar alguns Patterns aqui primeiro. Ó, craftei nove Patternzinho. Vou tacar ali aqui pra dentro. E agora eu posso automatizar o que eu quero fazer. Um exemplo. Eu vou começar a passar cabo do Refined Storage. Então eu já vou automatizar os cabos. Esse é um bom exemplo pra falar a verdade, viu? É Cable. Aqui, ó. Esse cabozinho aqui, mano. Eu preciso automatizar ele. Tá vendo aqui? Cable. Ele vai utilizar quartos enriquecido com Iron. Vai utilizar vidro e redstone. Eu acho que vidro eu não tenho. Tenho. Tenho vidro, sim. E aí eu faço a Craft ali. Ó, pronto. Se eu apertar o Shift, ó. Dá pra ver ali. Cable. E onde eu coloco ele? No Crafter. Agora se eu chegar aqui no sistema e procurar. Eu vou achar, ó. Cable. E eu posso pedir pra fazer. Ele tá falando que tá faltando vidro. Porque eu coloquei vidro cinza. Eu aconselho vocês a colocar na receita o vidro padrão, né? Pra não acontecer isso. Mas aí você pode refazer a receita. Você chega aqui, coloca ele aqui de novo. Tira o vidro daqui e coloca o vidro normal. Eu nem tenho vidro no sistema, pra falar a verdade. Deixa eu queimar um pouco de areia aqui. Gente, aqui queimar areia o quê? Eu tenho 2k de vidro aqui. Por que eu vou queimar areia? Fala pra mim. Fiz a galinha de vidro aqui, ó. Pra quê? Né? Pra nós usar. Por isso que eu vou fazer o cabo. Preciso conectar essas coisinhas aí tudo no sistema. Tasca tudo aí pra dentro do sistema. Agora sim. Vem aqui, igreja. E você coloca com vidro branco a receita. Pronto. Aí, ó. Você pega e coloca aqui no crafter. E quando você pedir pra fazer aqui o cabo. Ele vai fazer. Porque ele vai vir, ó. Gastar 2 vidros branco. Vai gastar 6 quartos enriquecidos com areia e uma redstone. Start. Outra coisa que seria interessante automatizar já. É o quartos enriquecido com areia, tá? Esse carinha aqui. E nada menos, nada mais é... Nether quartos com ferro. E assim a receita dele, ó. 3 ferros e 1 quartos. Você consegue 4 quartos enriquecidos com areia. Então, bora fazer também. Colocar o paterno aqui. Clicar nele. E puxar uma receita. Pronto. Agora já não vai faltar ele. Quando tiver precisando. E, cara. Com esse aqui a gente vai automatizar tudo. E com o cabo automático. Eu só pedi pra fazer vários cabinhos aqui pra gente, né? Eu coloquei pra fazer só um. Mas eu posso colocar pra fazer mais, velho. Tipo, sei lá. Quando eu faço 1, faz 12, né? Então... Eu não sei se eu fizer assim, ele vai fazer... Ele continua 12. Porque ele só consegue fazer de 12 em 12. Então, se você quiser fazer mais. Eu aconselho você chegar aqui e fazer um conta. Ah, eu queria 120. Queria fazer 10 vezes 12. 120. Então, você vai ter que colocar 120 aqui. Aí você vem. Pá, 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 pá. 120. Pronto. Ele vai fazer quanto? 120. Porque a cada 10, ele faz 12. Entendeu? E agora a gente tem cabo, cara. Agora a gente tem cabo pra passar na base inteira aí, ó. Cabo, pá, dá e vender. E com isso, vamos começar as automações. E também não vai faltar energia pra nós. Outra coisa que eu quero fazer ainda nesse vídeo aqui, antes de finalizar. É energizar aqueles caras lá e pegar aquele gerador a carvão. Então, pra isso, eu vou precisar desses caras aqui, ó. Flux Point. Quantos Flux Point eu vou precisar? Dois. Então, vamos fazer dois Flux Points aqui. Aí você já sabe o que eu vou fazer, né? Eu vou automatizar o Flux Point também. Então, um bloquinho de Redstone. Automatizar o Flux Core. Automatizar a Ender Eye. E agora é só automação, mano. Agora eu tô trabalhando com automação. E por fim, automatizar ele. Pronto. Joga tudo aqui pra dentro do nosso Craft. Eu vou ter que fazer mais Craft em breve, porque esse aqui vai acabar rápido. E agora eu posso pedir pra fazer aqui dois Flux desse aqui. E naturalmente ele vai fazer, né, cara? Porque, velho, eu não preciso mais ficar me matando no... Me matando no... Como é que é o nome, mano? Na Craft Table. Agora é tudo aí pelo sistema. Vamos ativar aqui, vamos pro End primeiro. Ah, uma coisa também que eu poderia já fazer é o avançado desse aqui, ó. Esse Advanced Change Porter. Ele é melhorado e vocês vão ver como é que ele funciona também. Ó, o Advanced Change Porter. Ele cabe muito de energia. Esse aqui tá cheio. Que ele cabe 200 mil de energia. Esse aqui cabe 200 mil também. Só que ele vem com pouca energia. Eu acho que ele cabe um pouco a mais. Ali deve estar errado na situação ali. E eu preciso carregar ele, mano. Da mesma forma que eu carrego o outro. Ó, nessas Basics Cell do mecanismo, você consegue carregar ele também, tá? E olha ali, ele carregando bonito, mano. A energia nem cai. Falei que ele cabe mais energia do que o outro, ó. Ele cabe 1 milhão, mano. 5 vezes a mais. 10 vezes a mais, sei lá. E, cara, esse aqui funciona diferente, tá? Esse aqui ele funciona diferente do outro. Se eu não me engano. Deixa eu ver. Esse serve de 2. Não, ele funciona do mesmo jeito pra mim que ele... Ah, ele funciona diferente. Se você segurar o Shift e apertar o botão direito, você consegue ir nos locais que você setou. E eu posso limpar, ó. Se eu limpei, não tem mais tarde, gente. Então, eu chego aqui, ó. Seto nesse. Pronto, eu consigo vir pra cá. E vamos agora no Nether primeiro. Beleza, tô aqui no Nether. E eu vou tirar esse gerador aqui porque eu não preciso mais dele. A gente vai usar o Flux Core. Flux Point, na verdade. Pronto. Que é que vai prover energia pra ele. E eu vou adicionar esse cara no meu change de porte. Se eu apertar Shift, dá pra ver aqui, ó. Dimensão, Nether. Nether, Casa. Tem até um nomezinho aqui, né? Casa e Nether. Beleza. E pra mim voltar pra casa, eu posso vir aqui, setar e tome. E agora se eu quiser ir no Nether, eu posso vir aqui. Tem que olhar, tem que clicar no nada. Setar ele e vamos de Nether. Bom, né? Bom demais. Vamos no End agora fazer a mesma coisa. Beleza, então eu vou vir aqui. Vou apertar o End. Vou dar um de A11, que é pra uma teleporte uma vez. Estamos no End. Vou pegar esse aqui também, que eu não vou mais usar esse. E vou colocar esse aqui pra prover energia. Lembrando que tem que conectar eles na rede. Aquele outro não conectei na rede. Então lá ia faltar energia. E agora se eu clicar nesse aqui com o Shift, eu vou colocar ele aqui também. End, Nether e Casa. Vamos no Nether? Pronto, aqui tô eu no Nether, porque eu esqueci de fazer isso aqui. Tá vendo que a energia já tá gastando? Esqueci de colocar esse cara na rede. Agora sim. Aí, pronto. Tudo certo. Agora a gente pode mandar teleporte pra onde a gente quiser, mano. Bom, galera. Então é isso. Esse aqui foi o vídeo, beleza? Se você gostou, deixa o like aí. Inscreva-se no canal se não é inscrito. Ativa o sino pra não perder a notificação dos próximos vídeos e das próximas lives. E eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto